E aí pessoal, esse é o Desenhando a Solução. No vídeo de hoje vamos ensinar como fazer uma redação bem feita, simples e dentro dos padrões exigidos por banca de concurso ou pelo Enem. Redação é um assunto bem complicado, pois exige domínio do português, conhecimento do tema e da estrutura de uma redação. Primeiro vamos ensinar como montar uma redação em sua estrutura. E no próximo vídeo vamos dar 10 dicas de como elaborar uma redação. Lembre-se que aqui a ideia é facilitar sua vida, então vamos criar um modelo simples para você seguir. Ou seja, um parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão. Vamos criar uma introdução no primeiro parágrafo. Ela apresentará a ideia principal, ou seja, uma tese. Quando começar, use expressões do tipo Tudo isso para relacionar o tema da redação e logo trazer sua tese. Por exemplo, no caso de um tema de uma redação que trata sobre drogas ilícitas na sociedade, comece assim. O que concerna as drogas ilícitas na sociedade é um problema não só local, mas global. Aqui você já começa tratando do tema e já coloca sua tese dizendo que a droga é um problema global. Lembre-se de ligar a tese e os argumentos por meio de conjunções, como Já que, visto que, diante disso, entre outros fatores. Existe mais uma variedade de expressões que você pode usar também. Aqui você fará apenas dois argumentos, porque serão apenas dois parágrafos de desenvolvimento. E defenderá um argumento em cada parágrafo. Então, depois da tese, você cria dois argumentos. Dentre outros fatores, destaca-se um grave problema de saúde pública e um sistema de justiça deficiente. O qual se vê quase que impossibilitado de agir por seus meios técnicos. E também por não existir uma forma eficaz de reprimir o comércio delas. Veja que você expôs dois argumentos. Grave problema de saúde pública e sistema de justiça deficiente. Tudo isso na introdução. No segundo parágrafo, você fará o primeiro desenvolvimento. E para ligar os parágrafos, use sempre conectores, que darão sequência às suas ideias. Como, ademais, além disso, entretanto, embora, somado a isso. Mas analise bem o sentido que cada parágrafo exerce um sobre o outro. E aplique uma dessas expressões. Pois assim seu texto ficará bem amarrado, coeso e evitará ideias soltas. Então aqui você irá retomar a ideia principal da introdução. E em seguida irá defender e fundamentá-lo seu primeiro argumento, que está na introdução. Depois de contextualizar o tema, você, no segundo parágrafo, explicará por que as drogas ilícitas na sociedade é um grave problema de saúde pública. O que ela causa e quais as consequências dela. Poderão ser usados para defender seus argumentos, citações, acontecimentos, fatos históricos, notícias ou dados estatísticos. Por exemplo, segundo o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, de 2015, estima-se que 246 milhões de pessoas, um pouco mais do que 5% da população mundial com idade entre 15 e 64 anos, tenha feito uso de drogas ilícitas em 2013. Veja que aqui, você defende seu argumento mostrando dados globais de drogas ilícitas, de forma sucinta e enriquecendo sua redação. No terceiro parágrafo, é a mesma coisa. Vamos retomar a ideia principal e aprofundar e defender seu segundo argumento, que está na introdução. Depois de inserir as expressões que ligam os parágrafos, você pode falar o porquê de haver um sistema de justiça deficiente, suas causas e suas consequências. Por exemplo, destaca-se o enfraquecimento do Estado no que se refere à investigação, produção de provas e processo de criminosos. Acrescenta-se também um grave problema, pois de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil possui a quarta maior população carcerária do mundo. Veja que aqui eu defendi outro argumento, com clareza e sendo objetivo. Para inserir a conclusão no último parágrafo, utilize conjunções conclusivas, como Na conclusão, você irá retomar a ideia principal, ou seja, aquela da introdução, e irá confirmar o que foi dito. Depois, irá propor uma solução para o caso. Lembrando que no caso da redação do Enem, essa solução não poderá faltar, ou seja, você terá que apresentar uma solução ou contribuir para uma intervenção, no caso. No caso do nosso tema aqui, podemos assim destacar. Dessa forma, percebe-se a ineficácia do Estado e do mundo todo no que se refere às políticas antidrogas. E logo vou propor uma solução. São necessárias políticas públicas que permitam maiores acessos à educação, emprego e renda. Ademais, são indispensáveis investimentos nas áreas de segurança do país, como novos presídios, novas tecnologias para o trabalho das polícias e uma reforma nas leis criminais antidrogas. E é isso aí pessoal, essa foi a estrutura da nossa redação. Espero ter ajudado, e se de alguma forma ajudou, deixa seu like e se inscreve no nosso canal. Valeu!